Durante todo o ano, você viu aqui no Jornal Cidade exemplos de varginhenses que, com empenho e talento, conseguiram se destacar em suas áreas. E hoje, nós vamos encerrar o jornal com mais um desses exemplos. O repórter Euclides Oliva e o cinegrafista Aloysio Palmucci conheceram um exemplo que é aplaudido de pé por onde passa. Você vai conhecer agora a história do artista circense Cacá Mambelli. O interesse pela arte circense surgiu na infância. E o varginhense Cacá Mambelli foi atrás do sonho de menino. No dia a dia, mostra muita disposição para conquistar cada etapa do sonho dourado. Desde pequeno, eu sempre soube que essa era a vida que eu queria levar. Então, em 1999, eu decidi ir para São Paulo, fazer uma escola de circo. Fiquei durante quatro anos me profissionalizando. Depois, logo disso, apareceu a oportunidade de trabalhar no circo do Beto Carreiro. Fiquei por mais oito anos. Voltei para Varginha. Comecei a... Tive a oportunidade de dar aula como professor de circo num projeto. E depois disso, me apresentei em um programa de televisão e fui convidado para trabalhar dentro de um cruzeiro. Um navio de cruzeiro. E já estou há três anos. Malabares, acrobacias, trapézio e a estrela. A roda alemã, de engenharia simples, dois aros fixados em forma de cruzeta, permitem movimentos arrojados. São atributos que fazem parte dos 15 anos de carreira do artista. Mas para que tudo ocorra como o programado durante o show, o Cacá precisa levar vida de atleta. Se eu descuidar, se eu aumentar de peso, a roda como é feita para um peso certo, não pode passar muito. Isso me complica um pouco na hora da apresentação. Então, eu tenho que estar me alimentando corretamente, tenho que estar na academia, tenho que estar me esforçando para manter certinho e conseguir fazer o número perfeito. Relaxar mesmo é só em momentos de férias, né? Relaxar só em férias agora, cara. Vem para a Vardinha, vem relaxar, descansar. Mesmo assim, estou aqui treinando e já já estou voltando. A paixão pelo que faz é o combustível para que Cacá consiga superar até as barreiras do próprio corpo. Há dois anos atrás, foi diagnosticado com labirintite. Mas isso não o desanimou e hoje é a excelência no trabalho dele. Em momentos antes de um número, isso na Turquia, eu comecei a passar um pouco mal, pensei que fosse nervoso mesmo de apresentação, mas não era. Aí cheguei para o ambulatório no navio e me diagnosticaram com labirintite. E a médica até disse para mim, é perigoso você fazer tudo. Mas como eu falo, dentro do palco a gente não sente dor, a gente não tem medo, a gente não tem nada. A gente só quer fazer o que a gente passa a vida inteira treinando e dedicando para poder estar apresentando. Após temporada no circo de Beto Carreiro, Cacá Mambele se dedica a apresentações em cruzeiros marítimos mundo afora. Já conheceu 27 países e segue trabalhando e sonhando. Eu tenho dois, é o circo de Soleil, se futuramente acontecer, e tem uma escola de circo também. Eu queria trabalhar com essa parte de professor, de trazer a criançada até da rua mesmo para conhecer um pouco da arte, da cultura do circo. E quem sabe transformar em artista também, né?